Música Sei, são tantas incertezas E traumas do que já passou Momentos de tristeza Fizeram ser quem sou E eu amadureci assim, sim E cada vez que eu sofri Me fez crescer um pouco mais Mas, mas, ainda tanto que eu não sei Não, mas eu tenho uma certeza Sei por onde começar Vou esperar em Deus só por você E o tempo vai mostrar Que sempre valerá Esperar em Deus Eu entendo que o tempo É necessário como o ar Para o sentimento poder desabrochar E então eu vou poder dizer Que Deus sabe como surpreender Só basta confiar No plano que Ele mesmo escreveu Me conhece bem melhor que eu Então vou me entregar Vou me esperar em Deus Só por você E o tempo vai mostrar Que sempre valerá Esperar em Deus Deus é o próprio autor do amor E quero que Ele seja o escritor De uma história entre nós Que não vai ter fim Eu ainda não sei quem você é Não sei se você pode me ouvir Mas te peço também Espere por mim Vou me esperar em Deus Só por você Mas te peço também Espere por mim Eu ainda não sei se você pode me ouvir Eu ainda não sei se você pode me ouvir Eu ainda não sei se você pode me ouvir